Olá pessoal, você sabia que determinados danos estruturais podem se tornar uma ameaça, um risco à segurança de voo? Imagine a seguinte situação, você passando naquela expressão que é chamada de turnaround, aquela expressão final para a liberação da aeronave, e você encontra um amassado na fuselagem. O que você faria? Como ter a certeza de que aquilo não se tornará um risco à segurança do voo? Nesse vídeo nós vamos mostrar que nós temos um manual chamado SRM, Manual de Reparo Estrutural, em que vai te dar, vai servir como uma ferramenta para te dar uma segurança de fazer uma avaliação, se aquele dano pode comprometer ou não o voo, ok? Então o objetivo desse vídeo é dar uma noção básica de como é estruturado o SRM, como consultá-lo nesta situação. O que vem a ser o SRM? Para que ele serve? Então eu botei aqui algumas notas que ele é usado para identificar a localização do dano. Através de um mapa você vai ter como descrever ou fazer a anotação exatamente onde está aquele dano. Para que? Qual a importância disso? Porque para onde, em qualquer lugar, em qualquer país que o avião for voar, a outra pessoa pode localizar exatamente onde você viu o dano. Através dessa referência dada pelo próprio manual. Outra coisa importante que o SRM me dá é o material da área onde foi afetada, onde ocorreu o dano. vai te dar também informações do Part Number. Para você, se tiver necessidade de comprar ou substituir uma peça estrutural, você tenha este Part Number como referência para solicitar um novo material, ok? A outra função do SRM, ele vai te mostrar os limites permitidos para aquele dano. Ele vai te mostrar se aquele dano oferece um risco ou não. E também vai te dar uma orientação de como fazer o reparo adequado para cada tipo de dano. Ok? Muito bem. Uma coisa importante antes de você fazer a consulta ou fazer a análise do dano, é importante você estar familiarizado com os tipos de danos que podem ocorrer na estrutura da aeronave. E você pode fazer essa consulta ou esta familiarização através do capítulo 51 do SRM. Lá no capítulo 51, ele vai, então, te descrever os danos e como identificá-los. E isso é importantíssimo, porque se você fizer o repórter ou fizer a análise do dano de forma incorreta, os limites dos danos são totalmente diferentes. Então, você pode até mesmo dar uma informação muito errada em termos de liberação da aeronave. Se você não souber avaliar que tipo de dano você está observando. Então, é importantíssima esta familiarização com os danos. E também, o capítulo 51, nessa área de definição dos danos, ele é importante porque você pode utilizar o termo certo na hora de fazer o repórter do dano. Aqui, na hora de transcrever, inclusive, para o próprio livro de bordo. E essas informações para engenharia são de extrema importância. Pois bem, aqui nós temos um exemplo, vamos criar um exemplo. Digamos que o dano que nós encontramos lá seja que eles classificam como dente, dente metal. Ou seja, é uma moça no metal, na chapa. Até coloquei uma foto aqui para a gente ter a noção de que é um fundamento da chapa de forma suave. Não foi nada pontiagudo. A chapa foi abarroada e criou-se aqui uma depressão. Outro exemplo que encontrei foi esses detalhes. Aqui, você vê que a chapa foi afundada. Já nessa foto aqui, além do dente, já encontramos algo mais pontiagudo. Foi um impacto assim com algo mais pontiagudo. Então, pode ser classificado também um outro tipo de dano aqui, como um nick. Só um exemplo, tá? Isso aí você vai encontrar, vai observar na própria definição do dano. Muito bem. Como o manual de reparo estruturais está estruturado, né? Ele é dividido em volumes, no caso até de manual impresso. E esses volumes, eles representam funções, informações distintas. O volume 1, ele vai dar informações sobre os reparos aprovados pelos fabricantes da aeronave. O volume 2, ele vai te dar informações sobre como executar o reparo. A ceia? Os procedimentos dos reparos. O volume 3, ele vai te dar informações, aquelas informações que havia dito sobre localização, sobre definição das estruturas, informação de part number e também informações sobre o número de série da fuselagem. Quando se trata de estruturas de aeronaves, o número de série é diferente daquele número que a gente chama de efetividade. Este número de série é o número dado pelo fabricante e acompanha a vida toda daquela aeronave. É a estrutura da aeronave. Ok? O volume 4, ele vai tratar, é como se fosse um SRM, mais específico para as NACELES e os motores da aeronave. O que que vem assim na série? O que que ele considera como NACELES? São os revestimentos do motor. A boca de admissão de ar do motor, a descarga, o bocal de desaustão do motor, reversores, toda a estrutura voltada, então, para motores. Ok? Então, eles criaram em um volume à parte. Todas as outras áreas de estrutura da aeronave estão descritas, né? São distintas num, digamos assim, um único volume. Muito bem. Vamos, então, a partir daquela situação criada, de que você está fazendo a inspeção em um tornealão, de encontro uma amassada na fuselagem, vamos agora fazer o passo a passo de como analisar esse dano. O primeiro passo é localizar o dano. Então, para isso, nós utilizamos o capítulo 530000, que é a fuselagem geral do SRM, para identificarmos no mapa de estação, exatamente onde o dano foi localizado. Outra maneira de encontrar esse mapa de estação é através do Manual de Manutenção de Aeronaves, capítulo 6. Então, também podemos encontrar esse mapa de estação. Mas, nesse caso aqui, vamos utilizar o SRM mesmo. Vamos aqui clicar no 530000, e ele já vai nos mostrar, né? Logicamente, eu só mostrei aqui uma parte do mapa. Existe uma sequência de partes, até completar toda a fuselagem da aeronave. No nosso exemplo aqui, eu coloquei uma referência aqui do dano. E o dano foi visto próximo à porta do porão de carga, do lado direito da fuselagem. Então, seguindo aqui esse mapa de estação, nós encontraremos que o dano foi visto entre a estação 680 e a estação 700, que está compreendido no que a gente chama de sessões, né? Sessão até mesmo de construção da fuselagem da aeronave. E essa sessão é a sessão 42. O que vem a ser... O que representa estas estações? Estas estações... Este número, né? Por exemplo, 700. Representa a distância e que esta estrutura está do início do comprimento da aeronave, que a gente chama de Datum. O Datum, ele não necessariamente... O ponto zero dele é no nariz da aeronave. Não. Ele é uma interseção entre o prolongamento destas... parte da fuselagem, vamos colocar assim, até um ponto que a gente chama de zero. Este é considerado ponto zero. E aqui, nós temos uma distância de 700 polegadas, que é dada em polegada, esta distância da... de estação. Estas estações são contadas... têm como referência as nervuras, conhecidas como frames, da aeronave, que são aquelas estruturas primárias que fazem a sustentação da... da fuselagem da aeronave. Ok? Então, cada frame vai representar uma estação da aeronave. No nosso caso aqui, então, ela está... o nosso dano está localizado entre o frame 680 e 700. próximo ao piso, né? O que a gente vai ver aqui é o piso do porão de carga fronteiro. Aqui está tracejado, porque... e aqui também a porta está tracejada, porque, na verdade, ela está no lado direito da fuselagem. Ok? Então, vamos colocar na situação de que ela esteja também do lado direito da fuselagem, o nosso dano. Pois bem, através dessa informação, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai conseguir chegar na localização do dano. Tá? Muito bem. A par desta informação, nós vamos para o segundo passo, que é conhecer a estrutura, né? em torno desse dano. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos agora, ainda no SRM, capítulo 53, que se trata de fuselagem, né? Capítulo 53, a fuselagem da aeronave. Poderia ser 55, que é estabilizador. 57, que seria a asa da aeronave. então, no nosso caso, como foi na fuselagem, será no 53. Qual a seção que nós vimos que está compreendido o dano? Na seção 42. Então, vamos buscar aqui na seção 42 do índice, tá vendo? Na seção 42. fuselagem geral. Clicando aqui, nós vamos ter informação dos componentes estruturais de materiais, né? destes componentes, parte number e outras informações como seria o number da fuselagem. Então, tá aqui, apareceu a seção 42 e vai surgir aqui, e nesta figura ele vai te dar as principais componentes estruturais do tipo, suporte do piso do upper deck, suporte do piso da cabine de passageiro, do porão de carga, o próprio piso, ele vai te informar aqui que isso aqui são os pisos, e para cada estrutura dessa, ele vai te dar uma referência dentro do SRM onde consultar ou buscar mais informações. Exemplo, referente ao piso do porão de carga fronteiro, você vai no 53 20, 53. Outra informação aqui que ele dá, ele vai, identificou, antes de falar disso, vamos falar dos frames. Então, esta estrutura aqui, ele já está indicando a frames e o que eles chamam de station, que são estruturas secundárias. Os frames são primários. Então, ele vai te dizer, você vai ter mais informações no SRM 53 20 07. Os stringers, que são as longarinas, que acompanham todo o comprimento da fuselagem. Você vai ter como referência 53 20 03. No nosso caso, vamos querer, nós estamos procurando, né, danos aonde? No revestimento, que ele chama de skin. Então, nós vamos buscar no 53 20 01 mais informações sobre o skin. Então, 53 20 01 skin, tá, da seção 42. Importante saber. E a gente vai clicar aqui, ó, na subpasta, né, é identificação. Identificação da skin, do revestimento da fuselagem na seção 42. Vamos clicar e vai vir mais informações. Ok. Ele destacou aqui, então, a seção 42, que é compreendida entre a estação 520 e a estação 1000. E cada parte, digamos, cada metade da fuselagem, ele vai te encaminhar para um detalhe. Antes de eu prosseguir, deixa eu voltar na figura, que é importante essa informação aqui, Neste desenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, Foi nesse desenho? Um minuto. Não, vai ser aqui mesmo. voltando então nas maiores informações sobre o skin. Ele dividiu a fuselagem em 2 e cada metade ele vai te encaminhar para um detalhe. Detalhe 1, lado esquerdo, detalhe 2, lado direito. Ok. E vai vir, vão ter aqui as notas. As notas são representadas por esse quadrado com uma letra embaixo, letra dentro do quadrado. Por exemplo, a nota com a letra A vai te dizer que para as aeronaves que tem um número de série 968 a 1210 vai ter uma referência com a letra A. As aeronaves que não estiverem listadas neste intervalo de serial number vai estar com a letra B. A letra C vai representar o intervalo entre o número de série da fuselagem de 1211 a 1314. E a letra D vai representar as fuselagens de 1315 em diante. Ok? Então, isso aqui é importante. Muito bem. Continuando na sequência de páginas nós vamos encontrar ele vai pegar esta figura e vai planificar a estrutura da aeronave. Ele vai como se esticasse assim, abrisse a fuselagem deixasse ela num único plano. E nesta planificação nós podemos inclusive visualizar a contagem da seção da fuselagem através dos stringers das longarinas. O S0 que ele representa aqui seria o topo da fuselagem. nesse topo para o lado direito seria aí vai vão acrescentar a letra L no lado esquerdo e R para o lado direito que significa left and right. Ok? Então para você identificar se aquela stringer ou em algumas alguns fabricantes chamam de logeron também se ele está do lado esquerdo da fuselagem da aeronave ou lado direito você vai ter que observar esta letra L ou R Ok? Então por exemplo o stringer 6 pode ser pode estar do lado direito e tem o stringer 6 do lado esquerdo então o que vai determinar vai ser a letra que vai vir em seguida do 6 Ok? Nós vimos aqui ele só pegou uma parte que é o lado esquerdo da fuselagem por isso que ele botou aqui detalhe 1 nós vimos anteriormente o nosso dano está do lado direito toda planificação ela está representada por itens cada parte da estrutura vai ser representada por itens e entre parênteses vai ter o parte NAB e a letra seguinte vai ser a referência daquele número de série de fuselagem então por exemplo esse detalhe 9 para o número de série de fuselagem que nós vimos 900 e tal a 1000 e tal vai ser esta representação aqui esse número de cima para outro número de série de fuselagem vai ter como referência de parte de nome esse daqui esse número de baixo ok pois bem nós vimos que no nosso caso o dano estava próximo à porta então na figura planificada nós vamos buscar como referência essa porta e vamos buscar também o que? a estação o mapa de estação nós vimos que ele estava entre a estação 700 680 a 700 então fica próximo a estação aqui a estação mais próxima como referência nessa figura e sabemos também que ela fica próxima ao piso do porão de carga então eu representei mais ou menos aqui nesta figura só para visualizarmos ok sabemos então uma localização mais exata nós colocamos então que o dano está entre as estações 680 e 700 e entre os stringer 22 e 17 ou simplesmente você pode colocar não desculpa desculpa stringer cadê aqui não está mostrado está aqui entre o stringer está aqui desse lado 34 e 39 ou pode colocar também como próximo ao stringer 39 se tiver condições você pode até colocar assim tantas polegadas acima do stringer 39 ok ok são alternativas de você localizar exatamente onde está o dano muito bem como o nosso dano está aqui nesta chapa nós temos como referência aqui o item 17 que identifica esta chapa da fuselagem o part number desta chapa pelo jeito ela é válida para qualquer aeronave qualquer número de série de fuselagem e depois da figura o que eu havia falando a cada detalhe digamos assim no nosso caso aqui nós vimos o detalhe 2 está inserido no detalhe 2 vem esta lista né a coluna de item a descrição ok a espessura né da da estrutura o material e em alguns casos a efetividade mas lembrando que a efetividade está relacionada ao número de série do fabricante da fuselagem tá pois bem no nosso exemplo nós vimos aqui o item 17 né é um revestimento é uma chapa de revestimento tratada quimicamente né tem a espessura de 0.100 na polegada e o material desta chapa é o clade 2024 né T3 que é uma liga de alumínio tá reto e entre parênteses ele mostra aqui que depois da chapa trabalhada né ela não pode ter a sua espessura menor que 0.063 da polegada tá então o limite da espessura dessa chapa é esse daqui 0.063 isso aí é muito importante temos aqui uma figura uma foto de como essa chapa né de alumínio aspecto dela e já identificando as estruturas né o que que é qual material vamos para o próximo passo é verificar se o dano está dentro do limite operacional ok vamos então no índice ainda na seção 42 tá vamos agora vamos sair da identificação vamos partir para agora danos é ele danos permitidos vamos assim tá clicando aqui ele vai mostrar esta figura e de cara ele vai te dar uma referência não para para investimento para né para o skin ele vai te dar esta referência aqui para consultar o limite de dano se ele é permitido ou não pois vem 53001 então vamos lá no SRM vamos para partir agora para o índice 53001 né que é bem dizer nós tínhamos visto logo no início o 530000 só que agora nós como não sabemos que o dano é no skin nós vamos agora mais especificamente no skin e vamos no danos permitidos 1 parte 1 tá clicando aqui vai abrir esta figura que vai dividir a estrutura da aeronave em áreas tá de vamos colocar assim é como é que eu posso dizer como essas áreas trabalham ou atuam tá por exemplo este trecho aqui da estação 140 a estação 1350 é considerada como uma área crítica aerodinamicamente então os limites dos danos nestas áreas podem ser bem mais críticos do que em outras áreas ok aqui da estação 1330 a 2360 já não são consideradas áreas críticas aerodinamicamente em termos de daqui essa área em destaque né do Stringer 12 esquerda ao Stringer 12 direito ele chama como o dorso da aeronave né então é que sim ó o relágio pressurizada né no topo da da aeronave esse dorso aqui então é considerado como a área pressurizada no dorso da aeronave aí ele vem me dizendo aqui ó Stringer 12 esquerda ao Stringer 12 direito ok área pressurizada da aeronave Stringer 140 ao Stringer 2360 é de extrema importância esta informação a nível de liberação de aeronave porque a área pressurizada é uma área muito mais crítica né em termos de dano do que as áreas que não são consideradas não sofrem pressurização então o esforço a fadiga é muito menor nestas áreas que não sofrem pressurização certo então os limites são bem diferentes ok nesta figura é isso que eu tinha que eu queria achar aquela hora já vi uma nota veja a tabela 1 para os limites de danos permitindo pois bem então vamos procurar a tabela 1 então temos aqui a tabela 1 e a tabela 1 nesta tabela 1 nós vamos buscar o dano que nós vimos a classificação identificamos e classificamos aquele dano como um dente então para que dente em qual área que estava o dano na área pressurizada e que ele considera como cavite minus crow area que é o lanar que figura que é esta área aqui que não está fora desse desse dorso aqui destacado então essa área aqui é o que ele classifica aqui como cavidade da vamos botar essa curvatura inferior da fuselagem ok nesta área ele já te dá um lembra que eu falei que uma letra dentro de um quadrado desse é uma nota que se tem a ser observada então nós temos aqui já a letra H para observar para lermos nós vimos o tipo de dano que é o dente então ele fala aqui para este dano você tem que ver o detalhe 3 e as notas B, D, G e J ok para avaliarmos o dano então vamos lá notas no nosso caso de dente B ele fala aqui para consultar lá referência 5110 01 para observar a limpeza aerodinâmica a nota D usar usar essa referência também 5110 01 para limitação da distância do dano em relação aos portos estáticos e ao pitor estático o pitor o probe do pitor por que isto? porque esses sensores eles captam pressão na área externa de impacto de pressão dinâmica e pressão estática qualquer amassado próximo a esses sensores pode criar um turbilionamento e gerar uma falsa informação para os instrumentos dos pilotos e isso aí vai dar um desencontro de informação entre os sensores do lado direito da fuselagem com os sensores do lado esquerdo isso aí é um transtorno gerado durante o voo então são áreas críticas de se ter danos por isso que ele bota essa nota aqui outra nota é a g que nós vimos lá naquela tabela aí ele foi falando aqui ó se o dente o dano de dente está mais que o limite mostrado no detalhe 3 a aeronave é permitida a aeronave operar se aí vem um monte de informações que você vai ter que avaliar praticamente baseado nessa nota aí você vai poder dizer se está ok para você liberar a aeronave logicamente informando a base principal ou a primeira base que puder fazer um reparo mais adequado sobre este dano aqui vou dar um só exemplo não vou ler todas as situações mas vou dar só um exemplo aqui do que do passo a passo que você tem que seguir ele fala aqui faça uma expressão detalhada uma expressão visual detalhada de toda a estrutura em torno do dano em pelo menos 20 polegados um raio de 20 polegados certifique-se que não há danos no frame nos stringers no interior e exterior dos doblos que são os reforços estruturais tear trap que são estruturas secundárias aí vem falando se existir danos para qualquer estrutura além da do skin faça reparo imediatamente mas se não houver você continua os procedimentos ele fala aqui por exemplo sobre que esse dente não pode estar gerando um turbilionamento e tem que estar livre de outros tipos de danos certifique-se que não existe fixadores frouxos danificados o furo dos fixadores não podem estar né alongados ou deformados fazendo com que os fixadores cheguem frouxos coisas desse tipo outra informação importante certifique-se que o dente está pelo menos no mínimo de 10 polegadas distante de splice de espaçadores ou contornos né de tipo porta né e uma polegada distante de um stringer que é strap ou doble ele não pode estar né é vou voltar aqui só para vocês terem noção do que ele está falando ele quer dizer que por exemplo daqui aqui eu tenho um stringer e aqui tem frame ele não pode estar menos que uma polegada dessas estruturas tá isto é definição dele ok então continuando né a observação das notas aqui a nota H como ele tinha ressaltado lá quando definiu a área né impressurizada ele vem dizendo aqui ó para é aeronaves certificadas né com o que eles chamam de RVSM são aeronaves com voos que eles tem uma limitação né um espaçamento vertical entre uma aeronave e outra essas aeronaves elas têm instrumentos que permitem que elas trafeguem digamos numa mesma rodovia a aerovia com uma determinada distância né entre uma e outra ao se cruzarem elas têm essa permissão então para essas aeronaves tem uma referência que é 511003 do SRM né e fala assim para danos gerais danos permitidos né aí fala para ver a figura para limitação da distância daquela situação que falei do pitor do probe do pitor né estático e o pitor porto estático e o porto dinâmico tá que são sensores que detectam que medem a pressão dinâmica estática e que dão informação inclusive de altitude de velocidade da aeronave então são sensores de extrema importância e não podem sofrer né nenhuma interferência gerada por turbilionamento do 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 vento relativo né pois bem lidas as notas vamos agora para o detalhe 3 que na nossa referência lá ele de dente ele mandou verificar o detalhe 3 no detalhe 3 ele dá essa figura e dá aqui ó esse y que significa né a profundidade gerada pelo impacto ok e a menor digamos assim largura gerada por esse impacto não é a maior é a menor tem como referência aí ele dá essa fórmula aqui ó dividir a menor né largura pela profundidade e isso não pode não pode ser menor que 30 o resultado dessa divisão ok e ele fala aqui também que a profundidade máxima é de 0.20 é 125 da polegada ou se estiver acima disso está fora ou seja não é permitida a liberação da aeronave a menos que realmente você parta para o reparo e ele mesmo vai o próprio manual vai te encaminhar tá depois de analisarmos aquele detalhe 3 para ver se ele está dentro ou fora ainda temos né este recurso aqui que é chamado de limite operacional para o skin né o revestimento da fuselagem então clicando aqui vai surgir esse gráfico aqui neste gráfico é ele vai definir assim ó esta coluna ele representa a porcentagem da espessura da chapa que foi danificada ok exemplo aqui este 10 este 10 vai representar que o dano é atingiu 10% da profunda da espessura original da chapa ok então esta é a coluna que representa isto a outra coluna vai representar o comprimento total dos danos existentes numa área de 20 polegadas quadrada certo em cada coluna dessa nós temos aqui notas nota A B e C e aqui na coluna horizontal A e E e essas notas devem ser lidas antes de qualquer coisa é no nosso caso eu já estive analisando estes limites operacionais operacional não está incluído porque ele vem aqui dizendo danos não inclui dentes então este gráfico aqui não inclui dentes eu estive analisando e observei por que porque no dente normalmente ele só deforma ele clima depressão na estrutura mas ele não afeta o que a espessura da chapa por isso que esta tabela não se enquadra num dente muito bem mas digamos que seja um outro caso um outro dano só para a gente entender esta tabela ele vai definir aqui de acordo com a profundidade que o dano atingiu e o comprimento dentro dessa área quadrada de 20 polegadas ele vai vamos dar um exemplo aqui digamos que o dano tenha caído nesta área aqui que é a área A vamos partir então para o que ele chama de na carta das áreas na área A ele fala aqui tratamento do dano fazer limpezas como especificado naquela danos permitidos no item 1 danos permitidos e aqui operação de aeronave permitida sem restrição logicamente lendo a nota E anteriormente citada nota E aqui para danos em torno de fixadores bordas de estrutura LEP que são as emendas estruturais que muitas aeronaves tem em todo comprimento é a parte de cima digamos assim o topo da aeronave que emenda com o resto da fuselagem e fica sobreposta então nessas são áreas muito críticas que sofrem grandes esforços então para estas situações ele manda você ir lá no danos permitidos 1 situação 1 detalhe 4 até o detalhe 6 então antes de mais nada antes de você observar não está permitido está liberado você tem que ver se está dentro desta situação situação se não tiver nenhuma restrição ainda dentro desta situação você pode liberar a aeronave ok muito bem só para exemplificar existem outras referências e que ele manda você executar né reparos está aqui antes da liberação da aeronave executar reparos para você deixar dentro de um limite aceitável aí você encaminha a aeronave para uma que se chama de repair station para fazer um reparo definitivo muito bem então gente o vídeo foi para dar essa noção básica de como são feitas as consultas em cima do SRM ok em vídeos futuros nós vamos dar maiores exemplos a respeito disso né e conta-se espero ter contribuído ou ajudado de alguma forma com vocês e se tiver alguma dúvida eu peço também que deixem seus comentários no canal tá e que eu possa também ajudar naquilo que realmente não ficou bem claro para vocês tá o objetivo nosso é dar condições né para que vocês se desenvolvam tecnicamente e alcance o que a gente realmente deseja muito que é tranquilidade e segurança no trabalho no dia a dia isso vocês vão ver que vai melhorar e muito a qualidade de vida de vocês ok muito obrigado a todos e até a próxima